Fala torcedor, a gente preparou uma novidade pra você Hum, diz aí Vai ser um presente pra você que é sócio avan de todo esse tempo aí Pô, que legal, finalmente a gente tá sendo reconhecido Sim, a gente valoriza demais vocês torcedores Era isso que eu tava esperando todo esse tempo Calma, a gente sabe que a gente tem 90 mil sócios Mas vão ser 15 mil presentes Hum, tá, mano, se eu tô aqui, provavelmente eu sou um dos escolhidos Quando é que eu vou receber esse presente aí? Mas primeiro você vai precisar pagar por esse presente Peraí, mas não era presente? Tá, bom, beleza, deve ser um valor simbólico Já que eu sou avan de há 10 anos, paguei avan de até na pandemia Então provavelmente o descontinho eu botei, né? Então, custa apenas 350 reais 350? Ah, sim, é que a Puma ajudou nesse valor, então não fica surpreso E ó, todo o dinheiro arrecadado Tanto com o sócio avan de quanto com a venda de camisa Vai ser usado pra comprar o destaque da Série C Ah, cê tá de brincadeira, diretoria Vai tomar no...